Olá, escritor! Eu sou a Andressa Tabazinski e você está no canal do Carreira Literária. Antes da gente começar a falar do livro de hoje, eu tenho dois recados para vocês. Essa semana, aqui no Carreira Literária e na Editora 8,5, estamos completamente atoladas de trabalho. A gente está com um projeto que eu agora não posso falar, mas daqui a pouco a gente vai liberar. Um projeto muito legal, está saindo muito livro junto, a gente está preparando e finalizando vários livros ao mesmo tempo. Daqui a pouco eu estou super ansiosa para falar sobre esses livros aqui no canal, acho que todo mundo vai curtir bastante. Mas por esse motivo, a gente vai ter que dar uma pausa de uma... Eu espero que seja de uma semana, mas talvez uma ou duas semanas aqui no canal. Espero que vocês entendam e aguardem ansiosos também pelo que está por vir. O segundo recado é que a gente tem recebido vários comentários muito elogiosos na caixa de comentários. A gente lê todos, ficamos muito felizes, nem sempre a gente responde todo mundo, porque não dá tempo, somos uma equipe pequena para várias coisas que a gente faz. Mas também tem vários comentários com perguntas pessoais. Nossa, esses dias alguém perguntou sobre os meus hábitos de leitura, sobre como é a rotina da Flávia. Então a gente resolveu que a gente vai fazer o nosso primeiro vídeo de perguntas e respostas aqui no canal. Então, se você tem alguma pergunta para a gente, aproveite neste vídeo para deixar a sua pergunta na caixa de comentários. A gente vai escolher as perguntas através das perguntas deixadas neste vídeo, exclusivamente, na postagem do Facebook, que eu vou fazer a respeito disso, e na postagem do Instagram. Aproveite, a gente vai ter ali uma ou duas semanas para dar uma garimpada das melhores perguntas. E vocês vão poder dialogar com a gente de forma mais pessoal. Bom, agora vamos ao que interessa. Hoje eu vou falar de um livro de um escritor brasileiro estreante, o Hugo Pascottini Pernet, e o livro Memórias da Infância em que eu Morri, Entre Realidade e Ficção. Eu fico em dúvida em classificar este livro como um romance autobiográfico ou um romance de autoficção. Eu sei que esses termos, hoje em dia, eles são diferentes, algumas pessoas consideram eles iguais. Se você sabe me explicar qual que é a diferença entre romance autobiográfico e autoficção, deixe aqui nos comentários também essa resposta, porque eu estou em busca de entender isso melhor. Eu não sei muito bem classificar, porque o Hugo, ele vai, de fato, relatar memórias reais da vida dele, vai narrar em primeira pessoa e vai usar o próprio nome no personagem. Então, de fato, é um livro de memórias. Eu acho que é um livro que classificaria como romance autobiográfico. Mas, de novo, deixa aí nos comentários se você é mais experto nisso do que eu. Então, pessoal, o Hugo entrou em contato comigo pelo Facebook. O Hugo, já aqui na dedicatória, ele vai me alertar, né? Ele escreve que essas são memórias sofridas da infância dele, que ele transformou em ficção. Então, o Hugo, gente, ele, quando ele tinha 9, 10 anos, ele foi diagnosticado com câncer. Então, ele tem uma história de superação muito interessante, muito... Uma história emocionante mesmo, e que deve ter sido muito difícil para ele. E acho que esse livro foi uma forma não só dele se iniciar como autor, mas uma forma dele trabalhar questões muito complicadas e traumas de infância mesmo. Que eu acho que a escrita, de uma certa forma, serve para isso. Para a gente repensar coisas da nossa vida. E ele não só faz isso como uma forma de só falar da vida dele, como ele consegue transformar em ficção. Então, eu acho que é isso o papel maior do autor, né? É conseguir fazer uma coisa que seja verossímil e verídica, a ponto da gente acreditar e se envolver, mas que também não seja só um diário, para a gente achar que a pessoa está simplesmente contando a vida dela para a gente, sem as ferramentas narrativas necessárias para tornar isso um livro interessante. E o Hugo consegue transformar isso, sim, em um livro de ficção. É um livro muito emocionante, que fica... Eu li ele bem devagarinho, porque ele é um livro pesado, tá, gente? Começava a ler algumas páginas, assim, eu ia me sentindo muito entristecida, e eu tinha que dar uma parada, mas não porque a escrita estava ruim, ele é muito bem escrito, mas eu ia dando uma parada, assim, porque é uma história pesada. Bom, então, no começo do livro, o Hugo vai narrar que ele tem uma infância muito boa, ele começa numa cena já onde ele está se mudando para uma casa afastada do centro, ele morava num apartamento muito apertado, ele, a mãe, o pai e o irmão, que é um pouquinho mais velho do que ele, e eles vão para uma casa mais afastada do centro, uma casa onde cada irmão vai ter um quarto para si, tem um pátio enorme, tem uma piscina maravilhosa, outras crianças com quem ele pode brincar, então, o Hugo, ele está muito feliz, as coisas estão indo muito bem. Ele também já começa ambientando desde o começo, e a gente vai entender aqui, que ele vem de uma família de católicos fervorosos. Parte da mudança é um pouco difícil, porque ele carrega várias imagens de santas, a casa é toda decorada com objetos da igreja católica, ele fala muito sobre a ida à missa, ele fala muito sobre as rezas em casa, sobre como a família se juntava para rezar o terço. Ele também vai nos mostrar que tipo de criança que ele era, o Hugo era um peralta, ele não parava, ele era uma criança extremamente ativa, jogava futebol, estava sempre na diretoria do colégio, era um menino muito interessado, já desde sempre, em literatura. Ele tinha uma ligação muito forte com a mãe dele, e a mãe dele, ele conta que era formada em letras, e a mãe dele, ele tinha essa conexão com a mãe e a literatura. Então, ele e a mãe liam muito o Fernando Pessoa, e ele fala muito do Fernando Pessoa no começo do livro, como era o autor preferido dele, e como ele tinha essa coisa dele e a mãe escolherem qual heteronômio eles iam ler daquela vez, e toda essa ligação dele com poesia, com a vontade dele já de ser escritor desde criança, fala que ele era muito elogiado pela professora de português, que ele fazia redações maravilhosas. Então, o Hugo era uma criança plenamente feliz. A gente fica também sabendo que é uma família abastada, porque o avô é um advogado bem-sucedido, então eles têm boas condições financeiras, o pai é advogado, a mãe é dona de casa. Ele é uma criança que não tem muito do que reclamar. Até que um dia, ele na piscina de casa, acaba sofrendo um acidente, ele bate as costelas na quina da piscina, acaba se machucando, nada grave, faz um curativo, e depois que esse curativo sai, a professora dele até vai notar que tem um carocinho ali. E é aí que a história começa a se desenrolar, porque vão começar a levar o Hugo no médico, e uma coisa que eu esqueci de falar, mas é muito importante, a história é narrada em primeira pessoa no presente. Então, a gente vai acompanhar o Hugo pelos olhos do Hugo. E isso também causa uma certa angústia, porque os adultos em volta do Hugo querem, de alguma forma, proteger ele e não contar toda a verdade pra ele. Então, ele entende que viram um caroço nas costelas dele, mas não vão contar pra ele o porquê que ele tem que estar indo pro hospital o tempo inteiro, o porquê que estão sempre furando ele, fazendo exames. Ele começa a fazer sessões de quimioterapia, e ele não entende o porquê que dessa vez está entrando alguma coisa, e não tirando sangue. Aí a enfermeira fala que é pra ele ficar mais forte. E isso vai causando muita angústia na gente, já que somos adultos, já estamos entendendo o que está acontecendo, e causa a angústia do Hugo não saber o que acontece com ele. Ele está se sentindo cada vez mais fraco, ele começa a escrever num diário pra tentar entender o que está acontecendo, o que os adultos estão fazendo em volta dele, porquê que ele está indo tanto ao hospital. E é aí que vem um tema, acho que são dois temas muito importantes nesse livro. Então o primeiro tema seria a forma como o câncer é tratado como um tabu. Câncer é uma palavra que... A palavra câncer aparece pouquíssimas vezes no livro. O Hugo só vai ouvir a palavra câncer e saber que tem câncer muito lá depois de umas cem páginas do livro. E a segunda temática, que é a que realmente é muito dolorosa, porque o Hugo, quando ele é diagnosticado com câncer, a mãe dele entra numa depressão muito profunda. E como a gente está vendo em primeira pessoa e a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não vê os diálogos dos adultos, a gente simplesmente vê que a mãe do Hugo some da história. Ele para de ver a mãe, a mãe não sai mais do quarto, a mãe não vai mais ler poesia com ele, e a mãe simplesmente para de falar com ele, como se o Hugo tivesse virado um fantasma dentro de casa. E, como ele está fazendo tratamento de quimioterapia, ele já está muito fraquinho para continuar escrevendo o diário, que é como a gente lê a história, a gente lê a história através do diário dele. Então, ele resolve começar a gravar em um gravador, gravar fitas cassete, para tentar dialogar com essa mãe. Então, a segunda parte do livro vai ser o Hugo gravando fitas cassete, conversando com a mãe, sem obter resposta. Então, essa acho que é a parte mais dolorosa do livro, porque a gente só tem a visão de uma criança de nove anos de idade que, além de ter câncer, perdeu a mãe. Essa é a realidade. Então, até tem a festa de aniversário dele, que, pela forma como ele narrou, ela nem sequer foi à festa dele. A festa foi uma festa para muitas crianças, num playground super legal, tinha um monte de coisa para fazer, um monte de amigos, mas ele não tinha forças para fazer nada. Ele ficou ali com a empregada, a Vera. E é triste, assim, ver que ele estava narrando o aniversário dele e o quanto ele não aproveitou e narrando para a mãe. Vai passar o tempo, aqui a gente vai ter alguns elementos que mostram realmente que é um livro de ficção, vai ter alguns elementos que eu não vou explicar muito bem quais são para também não dar spoiler, mas algumas coisas sobrenaturais e tudo mais. A terceira parte do livro, o Hugo resolve deixar esse gravador, então, que ele usava escondido no quarto dos pais dele. E no finalzinho do livro, a gente vai ter um pouquinho de ideia do que se passava na cabeça da mãe dele e do pai. Um pai que estava, então, cuidando do filho com câncer e a mãe com depressão. Tem alguns capítulos no meio, assim, do livro que são bem confusos, parecem alguns delírios do Hugo enquanto está fazendo quimioterapia ou sonhos, que eu fiquei meio sem entender e eu achei que eu ia ficar sem entender eles e estava por isso mesmo, mas no final ele explica tudo direitinho, o livro não deixa a ponta solta. Como a capa já diz, é o volume 1. O livro tem um final meio que surpreendente, assim, eu não posso falar o que é, é muito spoiler, mas o Hugo já disse que vai ter uma continuação. Então, eu fiquei muito tentada a falar pessoalmente com o Hugo para saber exatamente o que é totalmente verdade no livro e o que é ficção. Eu realmente queria ir lá no Facebook e falar, Hugo, me conta a sua história de verdade, assim, 100%. Mas eu resolvi não fazer isso porque eu acho que é justamente para isso que servem os livros de ficção, para você ler e ficar com aquilo que o autor queria passar, independente do que é verdade ou não, cada um vai entender e guardar consigo a história da forma que lhe servir no momento que você está lendo. Se você é uma pessoa muito sensível, está passando por algum processo de alguém com câncer na família ou não lida muito bem com esse assunto, eu não recomendo o livro. Mas, se você quer ler um bom autor iniciante, um livro bem escrito, um livro que realmente emociona, um livro que causa sensações de entristecimento mesmo e te faz pensar... Eu fiquei o tempo inteiro pensando qual seria o lado da mãe. Uma coisa que eu pensei que seria interessante seria ler essa história do ponto de vista da mãe, escrito pela Helena Ferrante. Eu não sei se alguém aqui conhece a Helena Ferrante, ela tem os livros como A Filha Perdida, conta justamente essa história da mãe que negligencia as suas filhas e a gente tem uma visão um pouco mais caridosa e entender um pouco melhor o que essas mães passam. Então, fiquei com essa vontade. Um ponto que eu queria ressaltar, como as minhas leituras aqui no Carreira Literária sempre vão ter esse viés de encontrar elementos de escrita criativa e de como melhorar e observar elementos que um escritor deveria observar ao ler um livro. O Hugo, ele escolhe narrar o livro todo em primeira pessoa e no presente. E isso é muito difícil de fazer, porque o Hugo, hoje em dia, está com 27, 28 anos e ele tem que se colocar no Hugo de 9, 10 anos de idade. Eu, particularmente, como autora, sei que hoje em dia eu não conseguiria fazer isso. Eu não consigo me colocar na cabeça de uma criança e eu não consigo ter uma linguagem infantil. Na maioria do livro, na maior parte do livro, o Hugo faz isso de forma muito bem feita. Mas, em alguns momentos, o Hugo, de 9 anos, parece muito adulto. Tem algumas passagens, assim, que ficam um pouco inverossímeis. São muito bem escritas, impactam o leitor, mas você fica pensando, será que uma criança de 9 anos falaria e pensaria isso? Será que esse não é o Hugo de quase 30 anos tendo essas memórias, assim? Os links disponíveis para compra e onde você vai encontrar o livro. E como falar com o Hugo, vamos estar todos aqui embaixo. E eu queria agora falar sobre essa questão do narrador em primeira pessoa infantil, porque me chama muito a atenção, como é uma coisa muito difícil de fazer, eu vou trazer um livro que eu particularmente não gosto, eu realmente não gostei desse livro. É um livro narrado em primeira pessoa, em uma voz de criança. Eu não gosto do livro porque ele não tem enredo, mas o livro é magistralmente bem escrito e parece, de fato, que é uma criança falando. É realmente impressionante. Não é à toa que esse livro ganhou prêmios e é um livro falado, é um livro irlandês, que é o Petty Clark Ha Ha Ha. Então, se você é um autor, está buscando narrar, ter um personagem, criança, narrado em primeira pessoa, ou mesmo em terceira pessoa e queira entender melhor o mundo infantil e descrever melhor uma criança, esse livro eu recomendo fortemente. Eu não gostei do livro, vou dizer de novo, mas eu acho que como aprendizado ele é extremamente válido. Eu esqueci que eu dei um terceiro recado também. Agora nós abrimos uma caixa postal. Então, se você está gostando do que a gente está produzindo, se você quer escrever uma carta para a gente, mandar algum material para a gente, entrar em contato com a gente de uma forma não digital, a caixa postal também está ali embaixo na descrição do vídeo. Então, vocês estão abertos para mandar o que vocês quiserem para a gente. Vamos ficar muito felizes de receber as coisas. Se você tem algum projeto envolvendo literatura, trabalha com artesanato, alguma coisa que a gente exponha aqui no canal, também vamos ter um espaço para mostrar os recebidos. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, comentem aqui embaixo. Como eu disse de novo no começo do vídeo, podem deixar suas perguntas para o nosso vídeo de perguntas e respostas aqui embaixo. Comentem o que vocês acharam do vídeo de hoje, comentem o que vocês acharam sobre o livro do Hugo. Não deixem de compartilhar esse vídeo, curtir, ativar o sininho, fazer tudo aquilo que a gente precisa, que ajuda muito a gente a ganhar mais engajamento no YouTube, a poder ter mais potencial para continuar produzindo conteúdo de qualidade. Eu fico por aqui e um abraço a todos e boas leituras! e um abraço a todos.